Quando senti a verdade cruel Que o grande amor que eu sonhei me enganava Deixei um grito calar na garganta Na imensa dor que já não suportava Quis até mesmo vindar minha vida Num gesto louco, covarde e banal Mas minha pobre querida mãezinha Me aconselhando evitou esse mal Fui criticado por tantos amigos Que não compreenderam meu drama de dor Queriam ver limpa a honra de um homem Que em vez de matar só morria de amor E foi no silêncio das noites perdidas No quarto sombrio que tanto eu chorei Que vi na verdade que não compensava Matar ou morrer nem amar como amei Nem há um simples cachorro eu desejo A dor tão cruel que marcou minha vida Envelheci como as pedras do campo Por dar meu amor à pessoa fingida E quando as poeiras das dores sofridas No céu transformarem chuvas de verão Talvez me devolvam a felicidade E um novo amor para o meu coração 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 O que é isso?